A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não está vendo o meu guarda. É, Floyd, abre o jogo. Você e o pistoleiro de verdade é algum tipo de dupla dinâmica? O inimigo está deslugada, hein? A parada. A parada é que se você continuar perguntando, eu vou meter um chute na sua bunda. Então é uma história embaraçosa, né não? Dá um tempo, bumerangue. O passado de um homem é pessoal, sagrado. Isso. Valeu, Anakin. E com certeza envolve irmãos gêmeos separados ao nascer. Alguém mais quer ver o que está atrás da porta número um gigantesca? A liga tem que ter alguma coisa atrás disso que vai ajudar a gente a fugir da Waller. Isso. Exercita essas costas. Relaxa aí, meu querido. Esse trabalho exige finesse. Eu dou uma mãozinha. Encostei no ossinho. Esse tempo todo, você... Calma, calma. Arranca os braços dele depois de a gente entrar. Tem mais algum membro do Flash que a gente devia saber? Só o dedão mais rápido do Oeste. Depois dessa intervenção nojenta, voltamos para a ação. Beleza. Bora limpar esse lugar. Acho que o Batman e seus amiguinhos desativaram tudo de divertido na saída. Talvez o computador ainda funcione. Tudo bem? O que é isso? O que é que tem você, maluco? Eu tô vazando daqui. E esse mapa vai me mostrar como. Obedeça! Computador, ativar matriz de análise de ameaça. Que? Os malvadões nunca viram um bate-computador? Dá pra fazer tudo em um desses. Tem jogo da cobrinha, tem... Uau. Ah, cadê o laço? Só pode estar me zoando. Deixa comigo. Onde, caralhos, vocês foram? Aparendo o bote. Sinta a fúria dos mares, Amazon! Explique-se agora. Eu escondo minhas inseguranças com álcool e falta de educação. O que vocês fizeram com o Flash? O Batman pegou ele. Por favor, não me mata a Mulher Maravilha do Mal. Aqui, o dedão dele, ó. Caiu sozinho, eu juro. Fiz em mim agora. Você trouxe eles, Amanda Waller? Infelizmente. Está danificando propriedade da Argus. Mas que putaria. Minha filha tem uma camiseta da Mulher Maravilha. Você não tem autoridade aqui. Saia e leve seus criminosos junto. Ela sabe quem a gente é. Estou tomando autoridade. Nós confiamos. E deixamos que vivessem conosco. E agora estão massacrando as pessoas que juraram proteger. O Batman. O Lanterna Verde. O Flash. E o Superman. Você é a última, Diana. Você precisa nos ajudar. Eles viraram prisioneiros de algo terrível. Não controlam suas mentes. Vou achar um jeito de trazê-los de volta. Vamos derrotar Brainiac e acabar com essa loucura. Esta sala é para heróis. Não vocês. A gente vai deixar ela sair assim, hein? Ela já se foi. Como sua coragem em frente a uma ameaça. Ô, peixão. Quieto aí. Ela não vai fazer o que é necessário. Não consegue. É honrada demais. Por isso, vocês estão aqui. Força Tarefa X. Sua nova missão é matar a Liga da Justiça. Putz, não tem uma mínima chance. Até uma sardinha mais dourona que esse grandão. Eu sabia que esse dia chegaria. E acreditem, já havia me preparado. Tem um agente da Força Tarefa no local para dar suporte. Encontrem antes de partir. Isso é tudo. Aqui é Waller. Sim, ocupamos a Sala da Justiça conforme o plano. Ficaremos indetectáveis pelos sistemas de segurança. General, eu já disse ao senhor. O Lanterna Verde é superior no ar. É. Qualquer ataque aéreo convencional seria um erro. General. Você falou com o presidente. É uma ligação de cortesia, general? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu não sei se eu estou autorizado a falar com você. Tenho autorização para falar com eles? Você tem uma energia caótica bem forte. E até que eu gosto disso. Passamos tanto tempo lutando contra o crime que nem pensamos no problema real. Os aliens. Operação doméstica com trabalho prisional? Tá. A gente dá um jeito. Sonhando com os bons e velhos tempos em Gotham, né? Prefiro te ver no macacão laranja. Tô falando sério. Sabe, de certa forma, nós somos a verdadeira liga da justiça. Diferentes escolhas e seria um de nós. Não tá na hora de relaxar. Vá lá enfrentar os alienígenas. O que foi a majestuosidade serena da sala da justiça te impressiona? Pois é. Pois é. Impressiona todo mundo. Parece que você está devagar. Quase parando. Circulando. Que é isso, senhor? Bom, eles não me pagam o suficiente pra falar com vocês. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Então vocês serão a isca para uma das operações especiais da Waller? Parecem mais carne morta para mim. Sem passar da linha, prisioneiros. Não é porque a Waller está liberando vocês que eu também vou. Eu sei que a Argus considera vocês uma ameaça, mas acho que suas habilidades são um recurso, um novo caminho para o futuro. Minha parte favorita foi quando a Amazônia acabou com a festa de vocês. Tanto faz se a Liga ou os aliens estiverem no comando. Todo mundo vai precisar se esforçar se quiser se preparar para o que vem por aí. E aí? Não sou paga para bater papo com um bando de marginais. Eu vou te avisar se achar algo interessante. Muito obrigado. Me ajude. Muito obrigado. Minha filha me pediu um autógrafo seu Eu falei pra ela arrumar uma ídola melhor É o Lanterna contra a gente O Batman contra a gente E você aí Então você ainda tá com um esquema de palhaço e tal? Já faz anos que o Coringa se foi, querida Já não tá na hora de assumir um estilo próprio Volta pra lá, meu querido Você ainda tem inimigo pra atirar Aí, continua andando Sem bizarrice pro meu lado Enviar um monte de malucos fantasiados Atrás de outro monte de malucos fantasiados Que bela ideia O que foi? O Sr. Frio te pegou por acaso? Anda! Se era pra recrutar um bando de supervilões Pra fazer o trabalho sujo Não dava pegar os inteligentes Valeu por aparecer Agora vaza Não tô afim de conversar Valeu por aparecer Agora vaza Não tô afim de conversar Não tô afim de conversar A CIDADE NO BRASIL